Música Categoria até 100 quilos No Cordeiro Azul Representando a Academia Facultes Team Emmanuel Fernandes Música E o seu adversário com cordas vermelhas Representando as Academias ICD Poitá e Barra Búfalo Eduardo Santos Música 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 O órbito responsável por esse combate será o professor Duque O órbito responsável por esse combate será o professor Duque Categoria até 100 quilos Pisão frontal do Emanuel No meio do Eduardo Consegue um ótimo golpe de esquerda Bom chute nas coxas Pisão frontal Mão esquerda Vai entrando a mão do Eduardo Mão esquerda Chute na coxa Dentro do pisão frontal Faz um chute do Eduardo Pular de dentro da coxa agora do Emanuel Emanuel no centro do ringue Troca a base do Emanuel Agora põe uma base de Cainotto Volta uma base de destro Mão esquerda do Eduardo O Eduardo tenta chute baixo Mas ele tem uma esquerda Vai errar a mão esquerda dele meu amigo É perigosa Olha a mão direita aí do Emanuel também Chute acaba passando lá no vazio Entrou cruzado do Emanuel Entrou o diago de encontro do Emanuel também Os golpes do Eduardo acabaram passando no vazio Cintura no ringue Cruzado passa no vazio Chute do Eduardo Responde também o Emanuel Com uma boa sequência de cruzados Na região da linha de cintura e na cabeça Bom diabo do Eduardo Deve para mostrar Para o seu adversário que ele está ali Então cruzado também o Emanuel Ficou na guarda do Eduardo Chute baixo do Eduardo Entrou limpo na coxa do Emanuel E está aí Fim de primeiro round Segundo round Eduardo com o chute branco e Emanuel com o chute preto Fica bem melhor assim para identificar né senhoras e senhores O chute baixo do Emanuel Passa no vazio Ficou frontal A mão do Emanuel Recebe contra a golpe do Emanuel E o Eduardo quase que acertou Agora o gol com esse chute O Emanuel deu um chute forte Olha o chute alto Olha o chute do poderoso Ih rapaz Esse daí eu vi Pegou hein Esse pegou a canelada do Eduardo Olha Rapaz Emanuel é forte demais Você está doido Tentou aproximar agora com o gozado de esquerda e de direita Parece que ele despertou a fúria da dona do Emanuel Emanuel consegue aplicar uma boa ajoelhada Tenta aplicar um bom ritmo agora para cima do Eduardo Eduardo se fecha Emanuel Vai um bom chute Troca de golpe dos atletas Ei O Eduardo foi balada Caí Escorregou Perdeu o equilíbrio Respira fundo Vai para a luta Consegue ganhar o espaço dentro do ringue agora o Emanuel É a vez do Emanuel no combate vir para cima do Eduardo O Eduardo fica mais para o lado Respira fundo Penta aí um jab Um jab é lá Seja o que Deus quiser Feito uma combinação agora com golpes curtos de esquerda e direita O Emanuel fica na guarda do Eduardo O Eduardo tenta um cruzado E agora a fim de segundo round Vamos um pouquinho ter o terceiro indecisivo Terceiro indecisivo round Vamos lá Emanuel versus Eduardo Então o Emanuel tomou a iniciativa da luta Vem para cima O golpe Trocando o golpe os dois ali no meio do octogo No meio do ringue Vem para cima o Emanuel Emanuel Olha o cruzado do Eduardo É perigoso Direita Vem para cima da esquerda Vem o Eduardo Vem aplicando bons golpes agora Emanuel Vem com tudo Emanuel está buscando o nocaute Bom chute do Emanuel agora na região da linha de cintura do Eduardo Combinação Esquerda Direita Esquerda Vem Emanuel Contra golpe agora do Eduardo Vem o Guga Separa a luta Põe os dois no centro do ringue de novo Tenta uma combinação ali o Emanuel Sem muita contundência Sem muita força Colocando a galera e a torcida Loucura aqui no STR Pint Ao vivo Para todos que acompanham aqui na região da Pampulha Belo Horizonte Já está sangrando ali o nariz do Emanuel Pode protetor bucal Esquiva ali no cruzado do Eduardo Treitão Direitaço Agora Emanuel passou no vazio Protetor bucal está quase pulando na boca Treitão Direitaço Os dois atletas Dando de tudo O último gás O último fôlego Tomou um jab agora de encontro do rosto Eduardo Os dois atletas tentam chute simultâneos Mais uma vez Lutem Agora já estão bem cansados Técnica Você quase dormiu Você vai ver mais o esforço dos atletas Agora o coração que vai ganhar Quem tiver mais coração Ganha Fim de round Fim de luta Daqui a pouco tem o anúncio do vencedor Do de todo Boca Fim de trying Araki Estão Espírito DoD Daqui제를 Aplausos 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 Aplausos